Recebi a seguinte pergunta, como timbrar um naipe de violinos na liuteria? E esse tema vocês podem levar ele para a viola, para a cello e às vezes até para outros instrumentos. Na verdade, como timbrar um naipe não é bem na liuteria. Você vai fazer esse trabalho tecnicamente, você vai timbrar ele tecnicamente. O maestro, o encarregado, vai timbrar, vai fazer esse naipe tocar junto. Eu vou tentar explicar para vocês algumas técnicas que vocês podem utilizar para fazer esse trabalho. O que acontece? Vou passar o secado. Vocês podem nos enviar instrumentos de todo o Brasil para ajuste. É só entrar em contato através do WhatsApp na descrição, porque eu vou passar as opções de valores, tá bom? Primeiro, que o instrumento precisa estar ajustado e sonorizado. Você tem que ter um instrumento ajustado, é muito importante, tá? Mas o que acontece? Quando você estiver tocando num naipe, que é num grupo de músicos, você tem que pensar em naipe. Você não tem que pensar em solo. Então, o maestro vai timbrar, ele vai colocar esse naipe, ele vai colocar, por exemplo, esses 12 violinos como um só. Como que a gente faz isso? São diversas formas. Uma delas é ensaio de naipe. A gente poderia fazer na congregação. Não só um ensaio de cordas, mas um ensaio de naipe. Pega todos os violinos e eles vão tocar ali o soprano. O que a gente vai fazer? A gente vai unir essas vozes para que você e o irmão que esteja do seu lado toquem em um só. Então, timbrar o naipe é trabalho do maestro, do encarregado, do chefe de naipe e dos próprios elementos do naipe. Não é uma coisa que a gente vai fazer aqui na literia. Agora, o que talvez quem fez a pergunta queira dizer é se poderíamos fazer um ajuste similar nos instrumentos. Não sei. Sim, isso existe, mas não é comum. Por exemplo, algumas poucas orquestras sinfônicas do planeta têm uma lista dos instrumentos que você pode tocar ali. Por exemplo, a Filarmônica de Berlim tem isso, tá? Mas timbrar o naipe é mais um ato daquele grupo que está ali de tocar junto. Senso de conjunto. Educação musical. Tá? E aí a gente vai fazer desta maneira. Técnicas de timbrar o naipe. Se a gente tem 12 violinos, o que eu faria? Primeiro, esses dois irmãos que estão aqui na ponta. Então, você coloca eles juntos. E aí você coloca mais dois. Tem que soar como um. Isso você vai timbrando. Pra isso, a gente tem que tirar o espírito do solista. Ah, não quero aparecer. Não nesse momento. Ali é pra timbrar e pra gente ouvir o conjunto, tá? Bom, então, como o timbrar o naipe é uma questão mais técnica do que a de luteria. Tá bom? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo ensinando isso, eu posso fazer uma aula longa explicando pra vocês. Parabéns por acompanharem o vídeo até aqui. Até! Tchau. Tchau.